Com a mudança, os bancos e as instituições financeiras vão poder definir um percentual mínimo de pagamento para cada cliente, de acordo com o perfil e o relacionamento dele com a instituição. Outra medida acaba com a cobrança de duas taxas de juros diferentes para quem deixa de pagar o valor total da fatura. A partir de agora, os bancos poderão cobrar apenas uma taxa, a do rotativo regular, definida em contrato. Em caso de inadimplência, as instituições financeiras podem aplicar juros de mora e multa. A taxa de juros é a mesma para a situação dele pagar o mínimo ou não, dele cumprir. Agora, se ele não cumprir o pagamento mínimo acordado contratualmente com a instituição financeira, a emissora do cartão de crédito, ele, além dessa taxa de juros, está sujeito a pagamento de mora e multa. Essa é a diferença, mas a taxa de juros é a mesma, independente dele pagar o mínimo ou não. O planejamento do uso do cartão é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. O estudante Renato Ferreira já teve que pagar um valor menor do que o total da fatura e encontrou uma estratégia para driblar os juros altos. Normalmente, eu utilizo a estratégia de fazer o cálculo e pagar sempre 50% do total da fatura. Foi só uns dois meses que eu experimentei fazer essa estratégia. Eu gostei porque uma coisa que eu não consegui pagar nesse mês, aí no mês posterior eles não colocaram juros altos para mim. Desde o ano passado, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito por um mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida e o cliente tem que quitar o valor ou parcelar em outra linha de crédito, com o juro mais barato. Essa regra está mantida. O planejamento do uso do cartão de crédito é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. Este consultor de finanças pessoais defende que as pessoas usem o cartão de crédito para pagar contas do dia a dia, mas sem comprometer a renda do mês. O cartão de crédito precisa ser usado como se ele fosse dinheiro. Então, antes de usar o cartão, pergunte-se, posso pagar em cheque? Posso pagar em dinheiro? Posso pagar no cartão de débito? Se a resposta for sim, você tem dinheiro. Então, você também pode usar o cartão. E qual é a finalidade de usar o cartão? Qual a vantagem de usar o cartão de crédito? Única e exclusivamente pelos pontos. Porque você vai ter que pagar de um jeito ou de outro. Agora, se as pessoas pensam ao contrário. Não posso pagar com cheque, não posso pagar com cartão de débito e muito menos em dinheiro. Ah, então eu vou usar o cartão? O que ela está fazendo? Ela está contratando um crédito com as maiores taxas de juros do mundo. Então, ele está fazendo uma grande bobagem.